Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus, sempre um privilégio ter a sua companhia. Um abraço a todos os meus irmãos católicos que replicam esses vídeos a muita, muita, muita gente. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. O texto para reflexão de hoje está aqui no livro de Salmo, no Salmo 5, no verso 11, que diz assim Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre com alegria. Amigo, hoje é um dia onde eu quero convidar você a voltar a ser alegre. Aliás, C.C. Lewis, um dos grandes autores cristãos, ele disse que alegria é coisa séria no céu. Sim, porque Deus nos fez com a capacidade de rir. Ele nos fez risíveis. A gente pode rir da gente mesmo, das nossas contradições, dos nossos erros, das nossas gafes, dos micos que a gente paga por aí. Seja mais alegre. Viva a vida mais leve. Não torne a vida tão pesada. A vida já é dura. A gente precisa tratar de amolecer essa vida. Como que a gente faz isso? Brincando, se divertindo, vendo graça, às vezes, numa brincadeira de uma criança, né? Sorrindo para um idoso. A gente pode ter uma vida mais alegre. A Bíblia nos convida a isso. Porém, alegre-se todos os que se refugiam em Deus. A gente pode se alegrar porque nós estamos seguros nas mãos desse Deus maravilhoso. Desse Deus que nos cuida. Desse Deus que nos protege. Desse Deus que cuida e ama a gente. Por isso, tenha paz no seu coração. Esse Jesus maravilhoso jamais vai te abandonar. Por isso, é motivo do seu sorriso. Você pode dar um sorriso agora? Como que faz para você dar um sorriso agora? Sorria mais. Sabe, às vezes eu fico olhando, pensando, só a salvação já seria motivo para a gente andar rindo às gargalhadas. Porque embora a luta seja grande e o temporal seja imenso, a gente tem a certeza da vitória futura. A gente tem a certeza da vida eterna. Então, amigo, tira um pouco o peso dos ombros. Está pesado? Vai até Jesus. Ele alivia a tua carga. Sorria mais. Ria mais. Brinque mais. Se permita ser leve. Eu tenho certeza que Jesus vai se alegrar com essa postura sua. Vamos juntos orar. Mundoso Pai que estás nos céus, às vezes a gente não tem muitos motivos para nos alegrar, porque a vida é muito dura. Mas nos ajude a encontrarmos a flor no cactos. Nos ajude a encontrarmos o lírio no meio do lodo. Que possamos focar nas coisas boas e vivermos uma vida leve. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. E é ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Vamos lá.